Felipe Amorim caiu, está marcada a falta e é boa para o time do Goiás, lá pelo lado direito. Esse é o Açuério que entrou agora no segundo tempo do lugar do Guto, do Goiás. Aí o goleiro João Paulo do Grêmio Barueri. Grêmio Barueri que na próxima godada vai jogar em casa na Arena Barueri contra o Bragantino. Marcelo Costa levantou, bola perigosa! Gol! Rafael Tolai para o Goiás. 11 minutos do segundo tempo, o zagueiro foi lá, subiu mais que o zagueiro do Grêmio Barueri. Posição legal, ó. Ele desvia e não deu para o goleiro João Paulo. O Goiás faz 1 a 0 aqui no Cega Dourada. O Goiás está muito feito. É verdade. É verdade.